Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanha P thought', para com essa porra ai meu irmão porra, não sou nem uma babaca não salve galera do youtube esses dias eu decidi arrumar meu quarto e mano do céu véi tava parecendo lixão doido sério véi, teve um dia que a entrei que tinha encontro que foi 3 mendigos dormindo E o outro vasculhando pra ver se achava comida Latinha, papelão pra revender Pô, tu veio morar aqui, nem aí fala, otário Mano, eu levei um dia só pra arrumar meu quarto Tinha tanto lixo, mano Mas tanto que eu tô achando que os vizinhos Tavam vindo aqui jogar lixo no meu quarto E aí, passa a acender o alfai aí, vizinho E aí, pra dormir, tá ligado? Ou dorme por cima ou só joga no chão Chega no sábado, minha mãe acorda todo mundo Pra limpar a casa, tá ligado? Acorda! Ei, Marcos! Bora, acorda! Ei! Acorda, bandido! Que, mãe? Olha essa bagunça no seu quarto, pelo amor de Deus Que bagunça é essa? Tem até rato morto Ali, olha Enfim, arruma esse quarto aí, uma amiga Vai vir aqui me ver hoje Uma amiga vai visitar a senhora E o que meu quarto tem a ver com isso? O que tem a ver é minha mão com tua cara Que eu vou dar agorinha Bora, arruma esse quarto aí! Eu sou bagunceiro, tá ligado? Nossa, mano, agora eu falei igual uns rolezeiro Eu sou rolezeiro Eu sou rolezeiro Eu sou rolezeiro Nós, os donos da bagunça, acabam se adaptando com o ambiente, tá ligado? Tem cara que ele só arruma o quarto quando a namorada vai visitar ele Agora, amor, tô indo aí, tá? Tchau Não, não, peraí, não, não Caralho, mano, desligou Agora tem que arrumar essa porra, essa bagunça Eu só percebo que o quarto tá bagunçado Deve ser arrumado Quando tem uruburrudeando a casa aqui, tá ligado? Encontrei ele comendo carniça aqui dentro Deu um xô 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 Porra, sai! As minhas saíram, tá ligado? Eu vi a bagunça e falei Não, chá pra lá, mano Outro dia eu arrumo, tá ligado? Em questão de bagunça, mano Assim, minha mãe, ela tem toque por limpeza, tá ligado? Como assim, toque por limpeza Cada limpeza que ela faz, ela bota um toque diferente, é? Estou indo embora Nossa, sai de camarote Eu bebi dungela Luzo e do ciroque Que toque por limpeza, doido Transtorno compulsivo obsessivo, tá ligado? Ou seja, ela é viciada em limpeza, mano Eu fui lá em Brasília resolver uns negócios Mano, quando eu voltei O quarto tava arrumadão, tá ligado? Zerado mesmo, tinino, mano E minha mãe, velho Ela tem o dom de brigar comigo por qualquer coisa, tá ligado? Como ela tinha arrumado meu quarto Eu não sei onde é que minhas coisas tá, mano Eu juro pra vocês, mano Eu cheguei nela de boinha Perguntando se ela sabia onde tava a minha camisa, tá ligado? Mãe! Mãe! Oi, meu filho, o que foi que aconteceu? O que foi? É, assim, é A senhora, que é minha mãe Que é mãe dos meus irmãos Que me pariu, me botou no mundo E eu sou muito grato por isso Por acaso, assim Não afirmando Mas a senhora viu a minha camisa vermelha Que tava aqui no quarto Antes da senhora arrumar o quarto Lembrando Eu não estou afirmando nada Não sei o que eu falei demais, mano Porque razão ou circunstância Foi mais do que o suficiente Pra deixar ela invocada no Beuzebú Eu trabalho de domingo a domingo Pra cuidar de você e de seus irmãos Sozinha E você não consegue cuidar de uma camisa Já fiz questão de arrumar esse teu quarto Aqui que tava um lixo Lixo! Eu quero ver quando eu sumir Dessa casa Como é que vai ser? Normal, mano Todo dia uma mãe fala que vai sumir Quando elas falam isso A primeira coisa que vem na minha cabeça é Eu quero ver quando eu sumir daqui Mãe! Mãe! Ela brigando, tá ligado? Então eu esperei só pra ver até onde andar isso Tá ligado? Perguntar onde camisa Tá uma pergunta Mas cadê esse pergunta se eu tô bem? Só não perde o cu! Porque tá grudado no corpo Nem te amo tu fala Tá nessa gaveta de baixo aí, ó Mãe, mas eu já olhei essas gavetas aqui Não tá aqui não, olha Tá vendo? É crescendo e ficando retardado Ô mãe, tem uns poder cabulosos, né doido? Tu pode olhar a mesma gaveta 300 vezes, tá ligado? Só é a bicha falar que a camisa tá lá Tu vai olhar que a camisa tá lá, doido E eu sendo bagunceiro, tá ligado? É meio difícil tomar uma iniciativa Pra começar a arrumar as coisas E eu só lembro que minha mãe antes de trabalhar Ela sempre falava Quando eu chegar eu quero ver essa casa Tinino, brilhando, tá me ouvindo? Eu, como grande parte dos brasileiros, né, mano Deixa tudo pra cima da hora É igual na escola, tá ligado? O trabalho do professor passa pra um mês depois Tu faz no dia de entregar Na última aula entrega do professor Posta meu nome aí, posta meu nome aí Trabalho digitado só tem o nome de caneta E eu de boinha lá, tá ligado? Lá na sala lá, jogando videogame Comendo pipoca E do nada só escuto o portão abrindo mesmo Ó lá, cara Ó lá, cara Tá lá, lixo Toma Toma, lixão Lixo, tá muito ruim, meu irmão Volta pro lugar onde tua mãe te achou, lixo Lixo, joço, Isaac Ó o replay, meu irmão Ó o replay É minha mãe, doido Moço, nesse dia, véi A casa tava aparecendo a entrada do inferno, doido Pensa num neque que desesperou foi eu, doido Pega essa sopa aí, caralho Pega essa sopa aí, caralho Eu já tô quase terminando, mãe, já tô quase terminando. Terminando, tinha acabado de começar, doido. Minha mãe é do tipo que fica investigando a casa toda pra ver se tem sujeira. Mano, e eu lembro que eu tinha na pavô, doido, de ir lá na cozinha deixar um prato sujo quando ela tava terminando de lavar a louça. Eu até entendo, tá ligado? Porque, assim, esse estresse da minha mãe todo foi mais na minha infância, tá ligado? Imagine uma mãe sozinha tendo que cuidar de três capeta, doido. É por isso que é assim que estralava todo dia. Trabalhava de segunda a segunda, chegava em casa, a casa toda destruída, mano. É por isso que a vassoura cantava, tá ligado? Enfim, galera, isso foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Deixa aquele like aqui embaixo se você gostou. Vamos bater recorde de like, mano. Bora pipocar esse like aí, mano. Deixa aí nos comentários alguma situação que já aconteceu contigo, seu quarto tá bagunçado. Alguma situação, história ou que você achou interessante no vídeo. Deixa aí embaixo que pode ter certeza que a gente lê todos os comentários, mano. E se você chegou agora e é novo no canal, mano, clica no botão inscreva-se aqui no canto, ó, pra você ficar por dentro dos próximos vídeos, dos vídeos aí, tá ligado? E é nóis. Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais. Marca o seu amigo nos comentários. Deixa que ele curtir e compartilha que é nóis. E é isso aí, gang. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, vocês são foda. Tamo junto. Tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON